Atenção você que ama viver experiências gastronômicas, acabei de saber de uma notícia incrível. Agora você encontra na loja Supermercados BH no Vale do Sereno, produtos padrão Mayu. É a fusão perfeita da praticidade do BH com a qualidade e sabor inigualável do restaurante Mayu, especialista em gastronomia oriental. Visite o novo espaço e leve para casa uma seleção especial do cardápio Mayu. Então já sabe, agora o irresistível sabor do Mayu você encontra no Supermercados BH Vale do Sereno, rodovia Januário Carneiro, número 8.760 no Vila da Serra. BH e Mayu, fusão perfeita de praticidade e sabor. Muito bem, nós estamos de volta. E no intervalo, a doutora Ju mexeu com a gente, porque ela falou, Elias, você não me perguntou o que eu sinto falta. E quando ela falou no intervalo o que ela sente falta, foi uma rebeldia, viramos bicho aqui mesmo dentro do estúdio. Primeiro então, doutora Ju, o que você sente falta quando sai de Minas Gerais? Do pão de queijo. E para todos os lugares que eu vou, eu olho para os pães de queijo ali, naquelas mesas lá, e eu já me atrevi a experimentar, não experimento mais. Então, em Minas, sempre como pão de queijo. Fora de Minas, jamais. Vou fazer uma ressalva. Vamos lá, por favor. Uma ressalva. Tem um lugar no Brasil que o pão de queijo é legal. É em Goiás. É. Porque, na verdade, Goiás... E eu não conheço Goiás. É Minas Gerais, assim, meio esticado. Uma extensão ali. E o pão de queijo lá, normalmente, é maior. É. Mas é o único lugar que pão de queijo tem queijo. Aliás, Goiás briga com a gente em várias comidas. Diz que o piquê de lá... Não, o que é. O Goiás tem essa coisa, sim. E o pão de queijo também. Então, Goiânia, né? Sertaneja de lá, negócio e por aí vai. André, você que está aí em 22 estados, pão de queijo. É, eu gosto da minha avó. Estragou a brincadeira. É bom demais e... Acabou a discussão. Acabou a discussão. Pão de queijo da vovó, não tem jeito. É da minha avó, mas tem vários no Belo Horizonte. O Belo Horizonte é muito comum, bom. De fato, fora de Minas, o sabor não fica legal. Eu acho que deveria mudar o nome. A gente tem que ir no Procon e denunciar, entendeu? A gente deveria fazer igual a galera fala, aquela história de denominação geográfica, né? Isso. Assim como champanhe, é só da França. Terrolar, né? É. Aí tem o cava, não sei o que, pra lá de cada país e tal. É, porque o pão de queijo, ele tinha que ter um negócio. Por exemplo, eu ia falar do queijo. Isso. De tanto viajar, a gente sempre viajou muito pra, principalmente no interior do Brasil, e a gente sempre ia muito em churrascaria, porque a churrascaria, você sabe que a coisa ali é fresca, é nova e tal. Isso, isso. A comida roda, né? Isso. E tem sempre sobremesa. Sobremesas variadas, assim e tal. Dá pro grande. Aí vem o negócio do queijo. Fora de Minas Gerais, a gente coloca o queijo na sobremesa. Mas fora de Minas Gerais, não tem queijo na sobremesa. Pode ir na maioria dos restaurantes, sobremesa, não tem queijo. Porque a gente vai, ah, vai comer figo. Com queijo. Vai comer goiabada. Com queijo. Doce de leite. Com queijo. Na verdade, é uma desculpa pra gente comer mais queijo, né? Sim. A gente quer mesmo queijo, mas não dá pra pedir toda hora queijo, né? Boa observação aí. Gostei do seu resumo gastronômico. Eu sou igual ele, eu sei que ele é observador. Eu também fico observando. Ah, isso é diferente. Muito legal. O André, eu vou te puxar aqui no assunto que é a questão da leitura, né? Nós estamos falando aqui de adolescentes, de crianças. E às vezes muito do conflito que a gente tem com os nossos filhos é por causa do livro. A gente, não, você tem que ler. Ler é importante, essa coisa toda. Como é que você percebe isso? Você que trabalha com a venda de livros, né? Sim. Criança gosta de ler? É claro que é muito heterogêneo, né? Que tem crianças de todo tipo. Sim. O que eu posso falar, falando do mercado editorial, é que existe, nos últimos 15 anos, 20 anos, uma evolução, uma diversificação muito grande da oferta editorial infantil e juvenil. E aí tem que falar das duas bem separadas. Boa. Legal isso. A infantil, ali até os anos 90, início dos anos 2000, eram só livros que a gente fala de paradidáticos. São livros com valor educacional, em geral, que um professor gosta e se sugere na escola. E de lá para cá, uma boa parte da venda está concentrada... Esses livros são muito importantes. Não, tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Isso. São livros que a gente quer ter, que a gente quer vender. Ah, não vende muito ainda. Vende muito. Mas, além deles, surgiu todo um outro segmento de livros voltados para a própria criança como consumidor. Por exemplo. Por exemplo, vão ter livros com personagens, com personagens da Disney. Vão ter livros de brinquedos, livros de quebra-cabeça, livros com sons, livros com música. Isso. Livros sonoros, livros de banho. Livro de banho, ótimo isso. Então, são todas coisas que não necessariamente foram inventadas nos últimos anos, mas o espaço, a diversificação e a oferta disso, é vezes 10. Boa. E isso para o infantil. Tá. Para o juvenil, aconteceu uma coisa parecida. Então, talvez quando a gente estava na escola, ali até os anos 90 mesmo, o juvenil era o José de Alencar, Machado de Assis. Ex clássicos, né? Ex clássicos, e tinha alguns mais recentes, coleção Vagalume, etc. Sim. Bem lembrado. Mas o Harry Potter... Aí viraram as séries. Harry Potter reinaugurou esse assunto juvenil. De novo, não é que ele é a poeta mais original do mundo e se tivesse aqui do lado um crítico literário, talvez ele pensasse diferente de mim. Eu estou falando da perspectiva comercial. E de atrair a criança para o livro. Quando você entra na livraria, o adolescente para o juvenil. Quando você entra na livraria nos anos 90, ou quando você entra na livraria no ano 2010, você percebe um sortimento juvenil muito diferente. Nossa, muito demais. Harry Potter reinaugurou essa série. E depois não parou lá. Jogos Vorazes, aí você tem Maze Runner, você tem Divertite. Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é jovens adultos. E aí é outro segmento que vai surgindo. Isso, mas é uma série de livros da década de 50. Isso. Mas um livro novo resgata um antigo, às vezes, né? Agora, esses ainda são os livros um pouco mais adultos, um pouco mais amplos, de público um pouco mais amplos. Então, assim, se alguém virar e falar que os Anéis têm uma linguagem adequada para 13 ou 17 anos, eu diria que assim, pô, ele tem um mundo e uma comunidade que interessa um jovem de 13 ou 17 anos, particularmente masculino. Ele é mais adulto. O Senhor dos Anéis é mais adulto. Mas o texto é mais adulto. É mais adulto. O texto é rebuscado. São livros que não estão fáceis de ler. Sim, os jogos. Os jogos, né? É isso. É isso. E livros, ó. Jogos Vorazes. E aí, recentemente, tá... É claro, o mercado editorial, assim como todos os mercados noculturais, é um mercado vivo. Então, eu falei do infantil, eu falei do juvenil. Se adapta rápido, mais rápido, né? Está na moda agora jovens adultos, que é de 17 a 23 anos. E esse termo vem do inglês, young adults. Pegou o primeiro em mercados editoriais mais fortes. E até, por exemplo, o autor mais vendido no Brasil ano passado foi um jovem adulto, que é Colin Hoover, né? Que lançou o Assim Que Acaba, que é de 10 segmentos, 17 a 23 anos. E comparado ao juvenil, já tem uma temática mais adulto. Já tem uma linguagem mais explícita, inclusive no quesito de violência ou de sexo. Já tem uma linguagem mais explícita, inclusive no quesito de violência ou de sexo. É claro, Henrique. O que eu sinto falta... A gente tem uma geração... Ela sabe tudo, né? Mas assim, o que eu sinto, não só com relação aos meus filhos, a gente está com uma geração, mais ou menos nessa idade aí, muito rasa. Pouquíssimo profunda. Então, quando você começa a falar que estão aparecendo livros exatamente para essa parte, né? Do início da vida adulta, significa, pelo menos me parece, que são os adolescentes, os jovens adultos, buscando conteúdos mais interessantes, porque a internet está uma sujeira, é muito difícil você achar conteúdo qualificado. Será que essa nova geração de livros, para turma de 17 até 25, seria exatamente para cobrir esse, pelo menos me parece, esse buraco na alma dessa turma? Porque eu acho eles muito rasos. Você vai bem, Henrique. Eu acho que é só uma provocação interessante, mas vai além do meu conhecimento. Eu posso dizer que está sendo fabricado, pode dizer que está sendo vendido. Mas por que as pessoas compram? Eu não tinha isso. Eu não tinha isso. Vamos aqui, doutora Ju. Ela está com dois por favor. Nos ajude, nos ajude. Vamos entrar nessa. Eu tenho um pouco de medo quando a gente começa a falar de uma geração, sabe? Isso, é. De um lugar que às vezes a gente não sabe. Porque a gente também era raso. Falavam isso da gente, né? E também, assim, o que a gente... Eu fui prestando atenção aqui no que ele veio dizendo ali da criança, dos livros, mas o quanto nós pais paramos de ler com os nossos filhos. O quanto a gente não tem tempo nem para ler. O quanto a gente também parou de ler e foi para a tela. O quanto isso é muito exemplo. O quanto a criança e o adolescente, eles são naturalmente curiosos, né? Eles naturalmente querem ir para o mundo da imaginação. E o livro proporciona tudo isso. Só que quando eu tenho um prazer, e aí esse prazer é uma dopamina rápida, como a da droga. Há cinco segundos ali de mim, eu pego e fico e não paro. Dopamina rápida. Gostei, viu? Dopamina rápida. A dopamina rápida é a da droga, é a do álcool, é a do sexo, genitalidade que a gente fala. Não é do sexo com intimidade, que é dopamina de longa duração. O chocolate também é? O chocolate é uma dopamina mais rápida, mas tem serotonina. Sim, o açúcar e o açúcar. É demais, né? O açúcar que tem alguns estudos que comparam com a cocaína, tá? O açúcar e a cocaína são comparados já nas ciências. Então a gente tem que falar assim, existe a dopamina rápida, que ela te faz querer cada vez mais. Isso, é o TikTok. Cada vez mais, cada vez mais. Aí quando eu vou para uma dopamina de longa duração... É o dedinho, né? Isso, quando eu vou, por exemplo, para um 100 anos de solidão, que eu preciso pegar e ler... E voltar nos personagens, quem é filho de quem e tal... E ler de novo, não dá. Meu cérebro está ali e essa precisada dopamina rápida vem de vazios emocionais. Então há sim um buraco que as gerações passadas estão deixando, sucessivamente. Porque a gente está substituindo conexão com os nossos filhos por... A gente terceiriza ou então a gente está o tempo inteiro trabalhando para poder também dar para eles do bom e do melhor, né? É a geração que quer dar para os filhos o que a gente não teve. Dá o que a gente não teve, a gente fica assim com essa ilusão, né? Sim. E na verdade a gente não pergunta para eles, é isso que você quer mesmo? Porque se a gente pergunta para uma criança, para um adolescente, a alfabetização hoje é aos 4 anos. Isso é um verdadeiro absurdo. Porque você tira a imaginação da criança. O mundo da imaginação é até 7, 8 anos. E é preciso essa imaginação toda. Quando eu alfabetizo uma criança com 4, 5, até 6 anos, eu tiro dela a capacidade de criar, de... Ou seja, não tem nada de bonito nisso. Nada de bonito. De orgulhar, de falar... Não, nada de orgulhar. A adolescência vai até aos 30 anos? Como é que é agora? É, hoje a neurociência tem dito umas coisas que estão impressionando. Mas isso também é por causa de vazios emocionais que a gente está trazendo, falta de conexão, falta de relações, falta de intimidade, que o trauma leva para esse lugar do isolamento. Sabe aquele sonho que a gente tem de ir para o alto da montanha, ou então para uma praia deserta, e ficar lá e viver o resto da aposentadoria? Isso é uma ilusão do trauma. O trauma te faz achar que você não precisa do outro. Porque somos seres humanos, então a gente vive em bando, em grupo. Eu só sofri ali de verdade quando eu estou aqui batendo papo, né? Porque isso aqui é que faz, na verdade, essa conexão, ela promove uma autocura. Então se eu sofri traumas durante a minha vida, e traumas vêm do desamparo vivido, não do que te aconteceu, né? E esses estudos são lindos, então trauma não é o que me acontece. É o que deixa de acontecer com aquilo que acontece. Então as pessoas que sofrem, por exemplo, abuso sexual, elas têm um trauma muito maior de as pessoas não terem acreditado no abuso. Da mãe não ter levado à frente aquela, ter defendido essa criança do abuso. Sim, porque muitas vezes ela dá sinais e a gente não identifica. Sim, e às vezes a gente tem, eu tenho uma história de adolescentes que me contam. Eu falei para minha mãe, mas ela não acreditou. Caramba! Então, o trauma vem do desamparo vivido, não do que acontece, né? Ô Ju, vamos entrar com a música nisso aí. A música, cantar junto também é uma possibilidade? A música é uma das terapias para trauma. Então, porque a música, ela te leva para todos os lugares do nervo vago. O nervo vago é assim, vou tentar explicar. E a brincadeira também e a leitura também. A arte te leva para lugares que o seu coração vai disparar e depois vai desacelerar. Acelera de novo e desacelera. De repente você tem uma sensação de contingência, né? Que é no meio das montanhas e essa segurança. Essa segurança é o nervo vago ventral, que é a cura do trauma. É o que o Henrique falou do cotidiano, ele gosta do cotidiano. Você falou isso. E é esse oscilar nos três lugares, né? Que é o congelamento que a gente fala, depois a gente vai para o simpático ativado. Coração disparado, boca seca. Lembrando que é dopamina, gostei do termo. Dopamina rápida. De curta. De curta, é. Que é rápida, dopamina rápida. É a droga ali. Que é a autolesão também te dá isso, né? Por isso que tem tantas pessoas que se auto-mutilação. Por isso que tem tantos adolescentes que se auto-lesionaram. E eles começaram a entrar nesse mundo, porque na minha época também tinha gente que se auto-lesionava. Só que hoje a gente tem um mundo na internet que se auto-lesiona. A gente tem um mundo na internet que tenta suicídio. Ah, continuam preferindo chocolate. É, sim. O amargo, por exemplo. Sim. E aí, na verdade, o que a gente prefere de verdade e não sabe é a dopamina de longa. Que é o sexo com intimidade, que é o estar junto com o outro gargalhando, que é o desfrutar da vida, que é tomar banho de chuva, que é entrar no mar. Tocar uma música juntos. Tocar uma música juntos. Durante quantos anos? Cantar com desafinação. Eu vou falar uma resposta com vocês. Muito interessante. Eu estava pensando no que você está falando e pensando na leitura. Porque eu sou um cara muito observador e eu sou muito, por mais que eu fale igual um papagaio aqui, mas assim, eu sou tímido. Eu acho que a minha defesa da timidez é exatamente disparar. E a leitura é uma coisa muito individual, que é diferente da música. E eu normalmente leio dois a três livros ao mesmo tempo. Eu prefiro ler assim. E uma das coisas que eu aprendi na música, sendo... Aí volta o negócio de você se descobrir, virando cantor, é porque quando você canta, o instrumento é seu corpo. E você tem que conhecer o seu corpo. E você é tímido. Fenomenal. Tendo que enfrentar esse desafio. Você tem que enfrentar isso. E aí, falando da leitura, a arte do conhecimento, essa é a minha mãe que me ensinou isso, pilhos e pilhas de livros, meu avô também e tal. O conhecimento é uma grande arma, mas ao mesmo tempo, aí é bem filosófico isso, incomoda muita gente. Sim, claro, claro. É quando você sai da obediência e questiona. Você conhece outros mundos, outras posturas, através dos livros. Sim, a gente, para poder ter um pensamento de massa, não pode acessar conhecimento. Olha só. Aí a gente vai gastar três horas de problema. A gente vai. Não, mas é legal. Algumas pistas estão colocadas aqui. Você já viu que você está trabalhando com um negócio perigosíssimo, né? É, graças a Deus. Que são os livros, né? É perigosíssimo para o bem e para o mal, pelo menos. Não, eu estou brincando, né? Mas tem gente que se assusta, como ele falou, né? É. É, o conhecimento, né? Mundos diferentes. É muito legal porque na livraria os textos são muito heterogêneos, né? E é até um caso engraçado. Às vezes o cliente, o consumidor, o leitor, ele espera que a gente tenha um bom atendimento em áreas tão diversas. Quer dizer, ele chega para um atendente e pergunta sobre um livro de medicina e, de certa forma, inconscientemente, sem ligar os pontos, sem fazer essa conta, ele espera que o mesmo atendente também tenha um conhecimento de espírita. Isso. Também tenha um conhecimento de psicologia. Também conheça as principais autores ou matérias de católicos, né? Ou de literatura russa. Então, é até bem engraçado. E aí, quando esse atendente entra no computador, a gente fica perda a vida. Fala, nossa, vai demorar essa ansiedade, né? Sim, sim. Eu vou falar só uma coisa da leitura. Aí é questão de criação também. Eu, durante muitos anos, levava meus filhos para a leitura, ali no Bega Shop, lá no fundo, embaixo. Ótimo. E soltava eles lá. É. Falei assim. Olhem os livros. Olha as partilhas. Brinca, grita, né? Porque tem essa coisa na leitura. Você pode brincar, você pode falar. Eu sempre falei para eles assim, não me peçam para comprar coisas para simplesmente embelezar algumas coisas assim. Agora, livro. Me peça todos os livros que vocês quiserem que eu vou comprar para vocês. E olha, Henrique, eu faço a mesma coisa com os meus filhos. O dia mãe e filha lá em casa é toda sexta-feira. E a Malu sempre escolhe a leitura. Então, a gente vai toda sexta-feira, depois da aula dela, pega ela seis e meia na escola e vou para a leitura. Então, antes a escola dela ficava perto ali do Diamond. Agora, a escola dela fica na Santa Virgínia. Ela tem dez anos, né? Ela tem dez anos, isso. Ela estuda numa escola bem bacana aqui em BH, chama Casa Viva, uma escola não tradicional. Os meus filhos estudaram numa escola tradicional, no Santo Antônio. E a gente optou para a Malu ter uma educação um pouco mais livre. E ela é a que devora livros lá em casa. Então, assim, eu tenho o João Pedro também, do meio, que também sempre gostou muito de livros. E eu sempre falei, eu economizo com tudo, menos com livros. Livros vocês podem me pedir que eu vou comprar. Então, acabei caindo numa armadilha também, porque agora todos... Você está do lado da pessoa que você vai pedir desconto. Sim, sim. Se ele vai te dar ou não, é... Que sua filha busque ler, né? É uma meta para muitas pessoas, né? Sim. O André, o livro podia ser mais barato no Brasil? Essa é outra discussão muito interessante. A gente tem que separar muito claramente o livro CTP, Intentivo e Técnico Profissional, o livro didático e o livro que se chama de Trade. O didático, ele é muito barato no mercado público, PNLD, Programa Nacional de Livros Didáticos, e é caro no mercado privado. Perfeito. Faz sentido, né? No mercado privado, é um efeito meio perverso. Porque, mais ou menos assim, a escola quer adotar o livro o melhor possível, não importa o custo. A editora quer criar o livro, portanto, né? Porque a escola que manda, ela quer criar o livro o mais caro possível, o melhor possível, não importa o custo. E o pai que tem que pagar. É, no final das contas. Então, assim, mais ou menos assim, quem faz o livro vender, não importa o concurso, só com a qualidade. Quem fabrica, portanto, reage, só se importando o custo, só com a qualidade. Tudo bem, isso é o livro didático. O livro Trade, que é o livro que não é usado no ensino, ficção, autoajuda, biografia, etc. Ele é caro em comparação à renda. Então, assim, mas também a comida também é, o arroz também é, o aluguel também é. O Brasil é um país de renda baixa. Mas, ele é barato, de uma perspectiva inflacionária, tá? Então, você fala assim, ó, eu sei que vai muito em livraria, né? O Código da Vinci, quando foi lançado em 2003, era R$39,90. A Mila que roubava livros, livros em 2007, era R$39,90. E hoje, em 2003, o livro equivalente é R$59,90. E você vai ver que isso é muito menos do IPCA. É muito menos que o GP. Então, o domínio inflacionário é barato. Em comparação com outros bens culturais, que teoricamente são bens substitutíveis, né? Na economia da cultura, ele é barato. Então, assim, ó, R$50,00 de livro me proporciona muitas horas de lazer. Mais do que R$50,00 de show musical. Isso, sim. É interessante essa história. Em geral, mais do que R$50,00 de teatro. Muito mais do que uma série. Claro que há promoções de todos os tipos, mas também é no livro. Sim, sim. Mas na média, mais do que R$50,00 é de cinema. Então, ele é barato em comparação aos... A economia da cultura, aos bens substitutivos dele, os bens culturais. E terceiro, ele é barato também na perspectiva geográfica. Então, comparado com o custo do livro em outras regiões, ele é barato. O livro médio no Brasil, de trade, sem governo, no mercado privado trade, sem didáticos, sem científico, técnico profissional e sem governo, o privado de trade, a média brasileira dá R$46,00. Se você pega isso em dólar, aí você fala ali, R$46,00 por 5, tomara que eu não erro na matemática. Menos de 10. Sei lá, menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares, arredonda. É barato comparado à Argentina, é barato comparado ao Chile, é barato comparado ao... Aos Estados Unidos também. Aos Estados Unidos, é barato comparado à Europa. Lembrando que 10 dólares é o preço do livro médio, não é o preço do livro barato, claro que também é o preço do livro caro, é o preço do livro médio. Então, é barato também na perspectiva geográfica. Boa, você me convenceu. Não é o livro que é caro, é a gente que ganha mal. Vamos para o intervalo para ganhar um pouco mais e daqui a pouco a gente volta. Valeu.